Obrigado, senhora presidente. Vou ser realmente breve, ficar restrito aos cinco minutos. Eu queria, vem a essa tribuna para colocar, para questionar o atual estado do hospital regional doutora Zilda Arnes, em Volta Redonda. Um hospital que tem um custo de 68 milhões de reais, com 24 milhões oriundos dessa casa, que já deveria estar funcionando há muito tempo, uma área de 1.200 metros quadrados, que representaria o atendimento inicialmente previsto de alta complexidade para a região sul do estado, e até hoje não foi inaugurado. Então, num momento de crise econômica, em que as pessoas perdem planos de saúde, e que o estado fez um investimento de 68 milhões, numa região carente de serviço médico, de alta complexidade, que depende diretamente da cidade do Rio de Janeiro, ter esse hospital funcionando é essencial, essencial para a população do sul fluminense. Mas por essas disparidades que acontecem, nomeiam-se gestores de hospitais que não funcionam, empurram com a barriga, empurram com a barriga, inaugurações, mas continuam absorvendo recursos públicos sem a devida prestação de contas. Então, senhora presidente, entendendo que está na hora de terminar a minha fala, nos meus cinco minutos, eu gostaria de deixar claro aqui o meu protesto público, quanto mau uso do recurso público no Hospital Regional Doutora Zilda Arnes, em Volta Redonda. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhora presidente.